O acidente aconteceu por volta das 22 horas na Avenida Londrina Jardim Novo Independência, local do antigo mutirão de Sarandí. Segundo informações, Renan Ricardo trafegava com seu Fiat Palio quando acabou batendo numa manilha dentro de um buraco e na sequência capotando. O Ciat foi até o local para prestar socorro. Então, o rapaz estava descendo aqui no final da Avenida Londrina, né? Felizmente ele estava em uma velocidade bem baixa, acabou encontrando um buraco ali e acabou capotando o carro, né? Mas felizmente com ele nada aconteceu, nada sofreu, sem nenhum ferimento. Ele inclusive recusou o atendimento nosso aí, só dando os materiais. Renan, você estava descendo aqui e não percebeu as valetas? Não, porque não tem sinal elétrico, não tem lâmpada. Aí você viu sem sinalização, achou que a rua estava boa e desceu. Aham, desci, aí não viu o buraco, bateu no contêiner aqui e meu carro virou. Inclusive testemunhas aqui disseram que você não estava em alta velocidade. Não, não estava, não estava. Eu estava andando sossegado. Aí não viu o buraco, bateu e o carro virou. Tchau, tchau. Tchau.